Tá aí o Ironzera de novo o bichão velho tá daquele jeito esperando roubar a lâmpa tacar no deck aí um desse aqui ó não sei se dá para ver estamos aqui ó no mesmo local do troféuzão aí e vamos fazer o possível pegar o maior hoje em na expectativa hoje é um robalo de 90 cm eu ia tá daquele jeito já e olha que amanhecer cara que lugar mais lindo cara que lugar mais nesse lugar que não é fácil pegar peixe grande eu tenho tido sorte e vamos torcer para que a sorte continue tá vamos batalhar muito obrigado a todos que estão acompanhando aí se você se a correnteza te trouxe de caiaque aqui para esse canal não perca a oportunidade se inscreve aí cara que aqui só tem conteúdo top cara não é por nada não mas é que eu mesmo assisto meus vídeos então eu gosto muito valeu ó cardume aqui ó no cheio tem um pouquinho de isquinha na água cara olha esses arrepiadinho aí ó ó tem um arrepiadinho ali tem um arrepiadinho aqui olha lá na frente lá lá deixa eu ver se consigo mostrar para vocês nossa que imagem mais linda mais ou menos temos aqui ó ó ó tem uma mancha ali ó tudo isso olha só quantidade cara quantidade nossa cara ali tem mais meu deus que lugar para ter isca cara tivesse trazido a tarrafa hoje ia fazer a boa aqui ó porque tá muito cheio de isca olha tô navegando por cima nas isca vamos olhar no sonar elas nossa senhora olha no sonar deixa eu mostrar para vocês e olha ali ó ó olha a quantidade de isca isso aí que vocês vão vendo em cima eu tô girando o sonar ó nem sai de perto agora saiu ó olha a quantidade de isca aqui na superfície cara olha eles nadando bem pertinho do barco ó no barco caiacão filha nossa olha a quantidade que tá ali ó vou apontar o sonar lá olha aqui ó apontado para lá olha a quantidade de isca cara cheio bom chega de conversa vamos para cima do peixe nós não viemos pescar isca não viemos pescar peixe então galera eu trouxe minha carreira aqui ó 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 então galera eu trouxe minha carretilha mas infelizmente quando eu fui embarcar no caiaque eu derrubei ela dentro da água do mar derrubei no mar então eu não vou usar ela hoje porque uma vez me falaram que derrubou na água não use chega em casa abra e limpe então eu vou fazer ver se nós pegamos um aqui já aqui ó 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 Cheguei no susto Primeirinho aí, ó 46, 48 45, 46 O primeiro peixe está ótimo, né? Calma, garoto Olha o bocão dele Vai embora logo Vai me dar trabalho ainda Chegamos no lugar dos gigantes Vamos ver se nós acertamos um gigante agora Parece que tem um grandão ali, hein? Opa, parece que tem um grandão ali, ó Não tenho certeza não Arremessei para trás Vai dizer que você nunca fez aí, profissional Tô vendo uns grandão aqui no meio também, cara Peguei um Ainda não sei o tamanho Ah, escapou também, cara Poxa, não era pequeno não Mas não sei se era gigante Não deu tempo Não me vem com escama de novo Nossa, puiu um monte o líder Mas como é 60 libras, vamos de novo Cara, os peixes estão aí, cara Não rosque esse, né? Que é só sacanagem Fisguei, fisguei, fisguei Fisguei Não é pequeno, menino, não Mas consegui tirar um de vocês aí Por enquanto, né? Não sei agora Não tem que chegar perto do caioca Não, o pedal não, cara Ah, o balu bom, cara O balu bom Vem aqui, cara E não tá muito bem fisgado, não Vou falar pra vocês, hein? Não escape aqui Agora você tá bem fisgado, cara Agora você já não tem mais chance de escapar Uh, tá na mão Nem acredito que consegui embarcar um, cara Puxa Olha aí, ó Mais ou menos aí um 65, 67 O balinho top, ó Camarão esgualepado na boca do bicho E quietinho Quietinho, não chacoalhe agora Só quero soltar você Aí, já tá solto Já tá solto, garoto Ó, mais uma mostradinha na garota Aí, ó Ó E vamos soltar Vai, vamos lá Saiu que saiu pulando Uh Põe embora Caramba, cara O que tá acontecendo comigo hoje? Nossa, tô perdendo tanto peixe Acho que eu nunca perdi tanto peixe, sim Tá louco, cara? Acertamos Opa, tamanho é bom É mais que fique enroscado, né, cara? Que eu não escape aqui Opa, tamanho é bom Opa, tamanho é bom Cara Embarquei do jeito que deu esse peixe, cara Mais um mesmo tamanho, ó Mesmo tamanho que aquele lá, mais ou menos É, acho que é um 60 Esse aqui é menor E vamos soltar o garoto, ó Até que, enfim Cheirinho de roubá-lo Fez a mesma coisa que o outro Me deu um banho Tem que pescar invertido aqui agora Aí complica a vida do pescador, do gaiteiro Mas Se funcionou, vamos continuar Tô usando Como eu tô usando o líder 60 libras Ó o golfinho Eu nem vou amarrar de novo Eu vou tacar de novo Do mesmo jeito, ó Vê se eu acertamos mais um No mesmo lugar Porque bateu dois seguidos Até agora Agora, talvez Bateu mesmo Bateu mesmo E aí Não eu não Eu acho que esse é o que eu vou trazer A minha Bethesda A CIDADE NO BRASIL 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 Vou soltar, ó, já tava tentando ir embora, ó. E foi embora, galera! Fechamos com chave de ouro, cara! Nossa senhora, velho! Ó, eu falo pra vocês, eu falo pra vocês. Pescaria é feita de decisões, cara. Eu tomei a decisão de sair daquela ponte lá, onde eu perdi esse gigantão que vocês viram no começo aí. E... Decidi vir aqui e tal, porque aqui é um ponto de vazante. E realmente produziu na vazante, como era pra ser. Então, tem que sempre avaliar as coisas. O ponto que você pegou mais peixe foi na vazante ou foi na enchente. Repara nisso, cara. Não perde as maré. Eu não avaliava isso, eu não levava isso em consideração. Agora eu levo. Porque eu acho super importante isso aí agora. Tem pontos que nem esse aqui, ó. Na enchente, você vai pegar um robalo ou dois. Agora aqui, ó, três arremessos ou quatro arremessos, seguido quatro peixes, cara. Então, tem que prestar atenção, cara. Foco na missão. Eu digo assim, porque... Por que que eu falo essas coisas pra vocês? Pra vocês irem aprimorando as técnicas de vocês junto comigo. Porque eu tô aprendendo isso agora. Eu vou aprendendo e vou dividindo com vocês. Eu não apareço aqui dizendo que eu sei tudo. Igual muitos programas de pesca. E a galera aparece, tipo... Ah, não. Ah, eu já sei disso. Não, eu acabei de aprender. Né? Aprendi agora. Aprendi sobre os líderes. Aprendi sobre o mulinete. E tô passando pra vocês a informação. Então é isso, galera. Fiquem com essa mensagem aí. Se inscreve se não é inscrito. Fiquem com Deus. E eu vou continuar pescando pro próximo vídeo. Valeu? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E foi embora, galera! Uhul!